Oi, tudo bem? Estou aqui, gente, olha só, eu estou aqui com a máscara na cabeça, não é brincadeira não, isso aqui é para tampar os cabelos brancos e a minha careca, porque eu já estou careca de cabelos brancos, de tanto explicar para que as pessoas entendam, mas as pessoas parece que não estão entendendo, então espera aí, calma um pouquinho, eu vou te explicar, mas primeiro, se você gostar desse vídeo, comenta, compartilha e deixe o seu joinha. Eu estou aqui com esse cenário bonito aí, não pode nem se mexer que o cenário cai, um cenário bonito que eu improvisei aí para poder falar com você. Gente, mas o que é isso? Você quer participar da campanha de oração? Então, é só você clicar no link que está aí na descrição, mas está esperando o quê? Clica no link que está na descrição e acompanhe a oração do começo ao fim, porque assim você está participando da campanha. Eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para participar da campanha de oração que nós estamos fazendo. Eu quero agradecer aí a nossa amiga Marli Martins, que ela está aí sempre orando. Agora ela está lendo a Bíblia. Você quer ser abençoado? Você quer ser protegido dessa doença que está atacando a humanidade? dessa peste perniciosa que está matando muita gente? Quer ser liberto dessa doença que está atacando o povo aí? Que está atacando milhares de pessoas? Então, se você quiser ser liberto, participe dessa campanha. Jesus cura. Jesus Cristo disse, Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, pedi o que quiser e o que será feito. Então, o que você quer? Quer que a nação seja abençoada? Quer que a nação seja livre da peste perniciosa? Da mortandade que assola o meio-dia? Então, clica aí no link que está na descrição e acompanhe a oração do começo-fim. Ora junto conosco. Eu estou orando. A pastora Ivani está orando. A Marli Martins também está orando. A Edileuza, a Vida e Eu, Quitéria Lopes, Sônia Santos. Então, tem várias pessoas participando da campanha. Participe. É só você clicar no link que está aí na descrição. Acompanhar a oração do começo-fim, orando junto conosco. E aí, então, você vai ser abençoado. Sua família vai ser abençoada. Então, você quer ser abençoado? Quer ser livre aí dessa peste perniciosa que assola o meio-dia? Da mortandade que está matando milhares de pessoas? É só você acreditar no Senhor Jesus Cristo. Confiar nele que ele vai te libertar. Jesus disse assim, ó. Crê somente. Então, eu estou acreditando que Jesus Cristo liberta. A irmã Marli Martins está acreditando. A pastora Ivani está acreditando. A Vida e Eu está acreditando. A Quitéria Lopes está acreditando. A Edileuza está acreditando. E se você também está acreditando, então, clica no link que está na descrição e participe da oração do começo ao fim. E você vai ser abençoado. A sua família vai ser abençoada. Olha que coisa maravilhosa. É só você acreditar. Põe o teu joelho no chão, orando conosco. Deus vai ouvir a tua oração. Deus está ouvindo as nossas orações. É uma campanha maravilhosa para libertar esta nação. Essa nação é do Senhor Jesus. Basta você acreditar. Clica no link que está na descrição. Participa da oração do começo ao fim. E assim você está participando da campanha. É uma oração abençoada para você ser abençoado. A sua família. Eita que maravilha. Não perca. É só você clicar no link que está aí na descrição e participar dessa campanha maravilhosa. Eu estou gostando muito dessa campanha. Eu estou participando. Eu estou totalmente curado. Olha só. Eu só tenho um pulmão. Eu só tenho um pulmão, gente. Mas eu participo da campanha acreditando. Você também participe acreditando. Não importa os problemas que você já passou, que você enfrentou. O que importa é a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Eu vou cantar aqui. Deus, salta esta nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, salta esta nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Então, é isso aí. E se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. Estou contando com você. E vamos que vamos aí, orando uns pelos outros. Vamos orar, gente. Vamos orar que Deus cura, Deus liberta. Vamos acreditar, vamos ter fé. Vamos confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o nosso Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Vamos confiar no Senhor, porque Ele está conosco. Amém? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. Tchau, e até o próximo vídeo!